Quando minha família briga por causa de futebol O Neymar vai jogar hoje, ele é o rei do clamado E ganhou tudo na vida, ele é sempre adorado E no Paris Saint-Germain mostra o talento brasileiro Neymar é o melhor jogador de todo mundo inteiro Cala a boca seu pirralho, o Neymar só vive no chão Messi é mago e tem oito bolas de ouro na mão Olha o tanto de gol que o Messi fez no Barcelona Todo dia uma polêmica do Neymar vem à tona Cristiano Ronaldo que é o melhor jogador Ele é lindo, incomparável, joga com muito amor Neymar cai até com vento e o Messi só tem fama Eurocopia, champions, tudo o Cristiano ganha O Pelé foi o melhor no meio desse povo tudo Teve recordes em gols e ganhou três copas do mundo É o rei do futebol e foi um ícone global E pegou até a Xuxa, não vai ter nenhum igual E aí gente, quem venceu essa batalha de rima? O que tiver mais comentários é o vencedor O vencedor é o Neymar O Neymar é o Cristiano Ronaldo Quem é o Cristiano Ronaldo perto do Pelé? Gente, eu só acho que...